É isso aí pessoal, tá um pouquinho escuro porque já é final de tarde e eu dependo da luz do dia que vem da janela pra ficar uma iluminação boa. Bom, de todo jeito, tô trazendo aqui um aviso rápido. Na próxima semana vou lançar então aqui, né, uma promoção. Se vocês viram aí a entrevista alguns dias atrás que foi feita com o professor Vinícius Almeida, né, ele, que é um professor que acabou de escrever o seu primeiro livro. Então, eu vou tá sorteando aqui, ó, né, o livro dele lacrado, bonitinho aqui. Ele me entregou três cópias pra poder, assim, realmente espalhar ao mundo. Então eu vou fazer essa promoçãozinha básica aí, mas em breve eu trago aqui as regras pra vocês de como funciona. Então a gente se vê por aí galera, até mais.